Gente, olha que incrível que eu vi no canal da Maracabria essa misturinha. De sabão em pó, pra lavar pano de prato encardido, gente. Os meus panos, eles estão tudo encardido, olha. Olha a cor desses panos, gente. Tá vendo? Olha isso, ó. As manchas, a cor desses panos. E eu fiz essa misturinha, gente. Eu vi a Maracabria fazendo, eu quis testar logo pra realmente ver se funcionava. Sabe por quê, gente? Porque eu já fiz muitas receitas aqui do YouTube. Quando eu vou ver, não é real. Então, gente, eu tive que fazer pra aprovar. E eu aprovei pra vocês. E é simplesmente isso, gente. O sabão em pó. E o amido de milho, gente. Olha. Ela ensina a colocar uma, mas eu coloquei duas colheres de amido de milho. Mexeu. Tudo isso aqui até unir tudo. E depois, gente, de unir tudo bem mexidinho, eu coloquei meus panos de molho no balde. Gente, eu precisei sair... Minha misturinha ficou... Meus panos, né? Misturinha não. Meus panos ficaram o dia inteiro no balde de molho, tá? Então, se vocês quiserem testar aí, vocês testem o horário que vocês podem testar. Porque como eu saí de casa, ficou o dia inteiro. Só vou enxaguar à noite. Então, gente, é simplesmente isso. Tirou as manchas dos panos. Desencardiu. Ficou maravilhoso. Simplesmente só. Amido de milho, gente. Não importa a marca. Porque eu usei essa marca aqui, ó. Da Quimino, sabe? E deu super certo. E usei também a maisena pra ver. Eu fiz dois testes. E usei sabão em pó. Foi isso que eu tinha aqui. Essa marca, né? Nem sei se pode mandar a marca. Que eu tô ganhando nada. Pra anunciar a marca. Mas dá super certo essa misturinha aqui. É... A Maracapa, ela ensinou 200 gramas de sabão em pó. E uma colher de amido de milho. Mas eu estava muito ansiosa. Coloquei duas colheres de amido de milho. Tá bom, gente? Independendo da marca, eu coloquei duas colheres. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado dos panos. Gente, olha a cor dos panos, né? Estão... São cinco e meia da manhã. Eu tô colocando. Vou ver quantas horas vai ficar. Os panos estão bem tardidos, ó. Nessa misturinha. Vocês estão vendo a cor? Que eles estão bem, bem, bem tardidos. Então, são cinco e meia da manhã. Eu estou botando de molho. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final dessa misturinha. Gente, eu vim mostrar pra vocês, ó. Aquele pano que estava manchado, ó. Tirou toda a mancha, gente. Toda a mancha. Olha esse que estava super encardido, cheio de mancha. Como está, tá vendo? Então, gente, eu super amei, tá? Super amei. Esse aqui, ele é meio verdeado. Por isso vocês estão vendo assim. Mas olha esse, gente. Esses aqui pareciam os panos de chão. Sabe aqueles panos de chão bem imundos que não limpa mais, tá vendo? Eu super amei, gente. Ficou maravilhoso. Gente, esses paninhos aqui são velhinhos de limpeza, sabe? Encardidos, aqueles mesmos bem encardidos. Eu amei o resultado, gente. Porque, olha, esse aqui eu ia jogar fora, sabe? Esse aqui estava numa situação que eu ia jogar fora. E esse aqui, ó. Que eu limpei muita sujeira mesmo, encardio. Tirando pó de poeira. E aí, eu ia jogar fora. Mas, eu disse, eu vou testar para ver se realmente... Vocês podem ver que ele está aquele branquinho, branquinho. Porque ele era aquele que estava encardido mesmo. Mas eu amei o resultado, gente. Ficou incrível. E eu indico para vocês essa misturinha maravilhosa. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa misturinha simples, maravilhosa, tá bom? Então, façam aí, gente, o teste. Coloque os seus panos de molho só nessa misturinha. E deixe por algumas horas para você ver o resultado. No vídeo da Maria Caprio, ela colocou na máquina. Gente, eu só enxaguei na mão mesmo, tá? Então, faça na máquina. Faça no balde. Tenha essa experiência maravilhosa. Então, é isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.